Fala galera, beleza? Então para quem acompanhou a última parte dessa sequência de vídeos, eu estava iniciando o processo de soldar os fios entre os componentes desse sisteminha que eu estou fazendo. Para quem possa ter chegado a esse vídeo aleatoriamente, resumindo o que isso daqui vai fazer é o seguinte, ele vai ser utilizado para acionar lâmpadas da seguinte maneira, que me permita acionar, por exemplo, lâmpada 1 ou a lâmpada 2 ou as duas lâmpadas simultaneamente, utilizando aqui eu estou um seletor de velocidade de um ventilador, certo? Isso aqui é um seletor de múltiplas posições e um liga-desliga, isso já é o suficiente para fazer esse sistema que eu estou fazendo aqui, certo? A tomadinha aqui é uma tomada de energia simples, certo? Então como isso aqui vai ser uma caixinha, eu também já deixei uma entrada de energia, certo? Então aqui dando sequência, não tem nada de mais, certo? Então ficou assim o esquema de ligação dos fios. Por aqui, como no meu caso é 220, então vou chamar de F1 e F2, fase 1, fase 2, se fosse 110, seria neutro e fase, certo? Então uma das fases, no caso aqui, ela já sai direta aqui, é onde eu vou fazer a ligação depois ali, certo? Esse daqui já sai direto e vai alimentar as lâmpadas, certo? Então vai alimentar as duas lâmpadas, um dos polos das duas lâmpadas, certo? Ou seja, a partir do momento que ela receber a energia da outra fase, a lâmpada liga, certo? Então a outra fase, ela está passando por aqui, certo? Que ela vai ser utilizada como uma tomada também e está indo para o seletor. Esse seletor, ele vai distribuir entre o pino 1 e o pino 2, dependendo do que eu selecionar. Então na primeira posição, ele vai mandar a energia para cá, certo? Vai mandar a energia para esse primeiro pino. E desse primeiro pino vai estar saindo aqui. Isso daqui vai ser ligado na lâmpada 1 e isso daqui na lâmpada 2, certo? Então uma vez que eu selecione 1, vai energizar aqui a lâmpada 1. Ela já está recebendo energia de uma fase e vai receber da outra. Nesse ponto ela acende, certo? Se eu selecionar a posição número 2, então deixa de energia para a lâmpada 1, ela vai se apagar. E passa aí para a lâmpada 2, que é aqui no segundo seletor, certo? Aí entra aquele esquema do simultâneo, que está esse botão aqui de liga e desliga. Perceba que ele está aqui. Então supondo que coloquei na posição número 1, o que aconteceu? Acendeu a lâmpada 1, que já está energizado um polo e está indo a energia pelo segundo aqui, pela opção de ter selecionado a posição número 1. Neste ponto, se eu quiser, eu posso acionar o botão de liga e desliga. O que ele vai fazer? Seria a mesma coisa que ele ligasse aqui a posição 1 à posição 2. Ou seja, ele passa a mandar energia para as duas lâmpadas, não só para a primeira, certo? Do mesmo modo que também com o liga e desliga desligado, na posição de desligado, eu vou colocar na posição número 2. O que acontece? Acende só a lâmpada número 2. Nesse ponto, se eu acionar o botão de liga e desliga, ele vai acionar a lâmpada 1. E se esse botão permanecer ligado, certo? Então colocando na posição 1, liga as duas lâmpadas ao mesmo tempo. E na posição número 2, continua ligando as duas lâmpadas ao mesmo tempo, certo? Então, só para fazer um teste básico aqui, eu vou utilizar o multímetro, certo? Vou descascar um pedacinho do fio. Então, aqui é só um teste de como vai fluir a coisa. Então, aqui, para testar o sistema e também ficar como um teste prático do funcionamento, esse sistema aqui, eu vou utilizar o multímetro, certo? Eu vou deixar ele na posição aqui de teste de diodo ou teste de continuidade, que é quando, ao permitir a continuidade da corrente, ele emite esse bip. Porém, nem sempre ele emite o bip, mas deve acusar alguma alteração no painel, certo? Então, aqui vai funcionar mais ou menos o seguinte. Por aqui vai entrar a energia elétrica, certo? Então, a princípio aqui, que eu vou chamar de fase 1, ela vem até aqui, alimenta a tomada e sai aqui, certo? Então, aqui vai ser o fio comum entre as duas lâmpadas. Esse fio vai alimentar cada uma das lâmpadas em um dos polos, apenas um dos polos, certo? Ou seja, a partir do momento que eu alimentar com a outra fase, o outro polo da lâmpada, ela se acende, certo? Então, esse é o comum. Está alimentando a tomada e vai estar alimentando um dos polos das duas lâmpadas. A fase 2, ela vai estar alimentando aqui a tomada e vai vir até aqui o seletor de velocidades do ventilador ou seletor de posições, certo? Porém, ele não chega nem na posição 1 nem na posição 2 aqui, certo? Que são referentes à lâmpada 1 e à lâmpada 2. A partir do momento que eu colocar esse seletor na posição 1, coloquei na posição 1, a energia, ela vai vir até aqui, certo? Posição 1 e vai alimentar a lâmpada 1, ou seja, a lâmpada 1 vai se acender. Porém, a 2, nada de energia elétrica ainda, certo? Ou corrente. Colocando na posição 2, aí sim a energia chega no 2. Chega no 2 e acende a lâmpada 2, certo? Porém, no 1, a 1 vai se apagar neste momento. Mas a ideia do sistema era justamente fazer o quê? ter a possibilidade de acender a 1, ou acender a 2, ou acender as duas junto. Então, agora o que permite a possibilidade disso é esse dispositivo de liga e desliga que eu coloquei aqui. Coloquei na lâmpada 1, vai acender a lâmpada 1. Vai acender a lâmpada 1, certo? Se no momento que tiver acionada a lâmpada 1, eu acionar o liga e desliga, ele também vai permitir que vá a energia para o 2. Vai ir para o 1 e vai ir para o 2, certo? Da mesma maneira que quando tiver no 2, se o liga e desliga estiver desligado, acendeu a lâmpada 2 já. Só que eu também tenho a possibilidade de acender a lâmpada 1 acionando o liga e desliga, certo? A princípio só o 2, acionei o liga e desliga 1 e o 2 está energizado, certo? Então, dessa maneira, se o liga e desliga estiver acionado, quando eu colocar na posição 1, já vai acender as duas lâmpadas. Se eu mudar para o 2, também vai acender as duas lâmpadas, certo? Então, esse era o intuito desse sistema. Então, agora no próximo vídeo, eu vou fazer a instalação e já mostro na prática qual foi o resultado, certo? Então, só preciso terminar de fazer a caixinha aqui e colocar lá na rede elétrica, essa parte, certo? E soldar aqui os fiozinhos que são respectivos às lâmpadas, certo? E eu posto a continuação desse vídeo, beleza? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Então, vamos lá.